Fico por aqui, isso faz parte da nossa avaliação aqui no conjunto, esperando que possamos ter a grandiosidade de escolher aquilo que é de consenso e estabelecer uma novidade entre nós e aquilo que for divergência, saibamos em bom ponto, num bom nível, bater com profundidade as nossas divergências políticas, porque elas são fundamentais, elas são essenciais para a vida, para a construção, e o primeiro que criou o Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, e um bom encontro aqui, direitório para a gente. Obrigado, Pati. E agora eu passo a falar então ao vereador, doutor Geraldo Schultz. A nossa saudação a todas e a todos, ao presidente Patinho, do Ciro, do presidente Pati. Em primeiro lugar, é a primeira vez como uma revesta, tendo o exercício do mandato dentro do Partido. Do ponto de vista institucional não é importante, mas do ponto de vista prático, eu acho que não muda praticamente nada, independente do mandato, o Partido dos Trabalhadores, os companheiros e os companheiros sempre têm uma militância forte, firme e decidida em favor dos situações populares, da população, dos movimentos sociais, aqueles que inclusive que têm, inclusive, que ser incluídos socialmente. A nível nacional, o governo Lula, ele é fundamental não só no Brasil, e também para a América Latina. Não tenho dúvida que vários países da América Latina, é o Salvador, é o Salvador, América Central, quem não lembra da frente para a turma de liberação nacional, que durante muito, muito tempo foi massacrada pelo exército americano, pela direita daquele país, ganhou as eleições. Então, o país é nosso. Mesma coisa, o Paraguai, Bolívia, Equador, Venezuela e outros, cada um a sua característica, mas não tenho dúvida que o posicionamento e a eleição, e principalmente o governo do presidente Lula, é fundamental para dar a linha política para o continente, para a inclusão social. Está tudo resolvido? Não. Eu vejo mesmo dentro do governo Lula, vários problemas. Saúde, eu acho que a gestão é precária. Nas comunicações, reforma agrária, quer dizer, tem vários agravos. Mas tem também a clareza que se não fosse o governo Lula, hoje eu tenho mais tempo em Brássica, eu tenho mais tempo em Brássica, eu tenho mais tempo em Brássica, eu tenho mais tempo em Brássica. Lembra? O patrimônio público que a resposta seria todo virpenteado, entregue. A inclusão social que se fez e está se fazendo, mesmo na crise mais dura, que se tem notícia, nos últimos 80 anos, mesmo durante a crise houve distribuição de renda. Está resolvido? Não. Tem muitos brasileiros e brasileiras que sequer podem ter o Bolsa Família, sabe por quê? Porque nem cidadãos eles não são considerados, nem o registro de nascimento eles têm. E se não tem o documento, não pode ter esse mínimo domínio, que é o Bolsa Família, que é um programa claramente de inclusão social. Então, muitos têm que se apontar. Muitos têm que se apontar. Aí é a questão da tarefa do Partido dos Trabalhadores, apontar candidato. Um dia, um repórter do Pergunteu, e o terceiro mandato do Lula, eu falo, eu vou defender e vou às ruas pedir votos de trabalhar por candidato do Partido dos Trabalhadores. Eu não voto, o meu trabalho é por candidato do PT. Como é a Dilma, não sei se vai ser o Lula, como é que eu sou o meu candidato do PT. Está bem claro. Ali no Estado, e hoje nós tínhamos conversando, inclusive, com a companhia da Lucie, eu acho que, felizmente, o PT está avançando. Não só houve uma solda dos cargos da última eleição, não. Retomou, tem referência e aponta o caminho. Então, para governar, e aí eu vou usar uma linguagem médica, o remédio, a diferença do remédio por veneno é a dosagem. O remédio dá a dosagem, dá o mesmo remédio, mas a dosagem cura, a outra mata. Se nós não tivéssemos feito a lenta, o Lula não era governo. O Lula não era governo. E aí, talvez, todo o PT iria embora e não teríamos mais concentração de renda. Está resolvido? Não. O paciente está aí, está curado? Não está. Então, tem que seguir em diante. Precisa muita terapêutica. Muito. Muito diagnóstico do trabalho. No estado, está claro que a população se acompanhou, sim. Ela, como nosso presidente, ela vai passar claramente em menor avançamento. No município, no município, concordamos com o companheiro Matisse, com o desgoverno, então, está em presente. E a nossa postura na Câmara vai ser, inclusive, a partir de questões concretas, questionar o governo. Por exemplo, a merenda escolar está privatizada. Existe uma lei e uma medida provisória que altera a lei federal do dinheiro direto da escola que orienta como tem que ser feita a merenda escolar. Então, a partir de situações concretas, a partir de situações concretas, é que nós vamos ortear nosso trabalho. Ela também pode ser outra coisa. Não teremos dúvidas, está em dificuldade de fazer indicações ao executivo. Por exemplo, tem dois milhões de reais no governo do Ministério da Saúde para fazer uma unidade em pronto atendimento. Temos que agilizar. Outra coisa, é suficiente só uma UPA, mandar pronto atendimento. Não dizem para não. Eu acho que não tem que perder. Nós, governo do PT, temos que buscar pelo menos mais uma. Do ponto de vista técnico, a indicação de mais um pronto atendimento para o município de São José e dizer mais, indicar que de Iguaçu e Palhoza, resolver problemas crônicos para o regional, nós temos que buscar para esse dinheiro. É o dinheiro nosso, nos pertence. Então, vamos atrás dele. E para encerrar com as situações práticas, concordo com o companheiro Batiste. O Lula, seu PT, não seria presidente. E o PT vai estar além de Lula e para além de nós. E eu quero anunciar uma coisa agora. Como eu também não seria suplente de vereador, e vereador no momento, em exercício, não entendi, né? Se eu não fosse suplente. Então, enquanto perdurar a minha permanência na cama, ali vai preparar o tempo. Todo mês de outubro e todo mês de abril, outubro agora, abril, outubro de cedo. Isso aconteceu, estaríamos lá. Vou me licenciar para o suplente de assumir. Vou me licenciar já mesmo, ou não? Se tiver na cama de abril também, e assim, na sequência. Porque se eu sou suplente, nem Batiste, nem eu, não serei suplente de vereador. Primeiro, abro para Deus o partido, respeitando o pé. E o segundo, eu encaminho o ofício ao presidente do partido, solicitando, né? Ele vai, a primeira vez que ele faça a leitura, porque eu também vou, o que eu, eu aceito a deliberação do partido. E o que eu assino, eu cumpro. Então, não sabemos o ofício ao presidente do partido que fará a leitura. Então, faz bom trabalho para nós, e, na medida do possível, vamos construir o nosso partido mais ainda, porque eu acho que ele precisa muito, muito, e muito, muito. Eu sou daquele que eu acho que, por uma boa causa, né? A gente não fica em casa mesmo junto no Brasil. Agora, também temos que buscar firmeza, apontar para onde ir, buscar aliás onde é necessário, porque, como já diz o novo Seixas, se não a gente é noite, convence as parentes do quarto e dorme tranquilo. Hã? Quem gosta da internet, ele baixa a música Por Quem Os Sinos Dobram. No novo Seixas, ele diz isso. Tem muita gente que gosta de começar a parentes dos quartos e não me preocupa com essa situação que tivéssemos feita. Não, mas precisa mais, muito mais. Então, muito obrigado, Silvio, e eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou cortando a palavra, eu tenho muita alegria, eu anunciei a presença da presidência da Nova UPD, a nossa senhora do Seixas Henrique, e já, em nome do nosso presidente, o que deram a fazer parte da mesa, e antes de passar a palavra para ela, eu quero que você leia o que disse a mim, a presidência e a gente que nos partiu. Muito obrigado a todas e a todos. Então, nós convidamos a Lucie para chegar até aqui na mesa da abertura do nosso encontro, a Lucie está durante o dia todo em reunião, mas terão uns 10 mil filhos aqui para dar uma passada. Então, José, antes, Lucie, só gostaria de ler aqui a carta já dentro do assunto do assunto do assunto do assunto do assunto, eu vou falar uma passada. Amém? ... ...